Tereza de Marzo foi uma pioneira da aviação nacional, primeira aviadora oficial do Brasil. Tereza foi a primeira mulher a conquistar o brevê de piloto no país. Ela nasceu em 1903, em São Paulo, e decidiu que queria ser piloto com 17 anos ao ver um avião sobrevoando sociedade. O desejo dela de pilotar ia diretamente contra a vontade da família, que queria que a Tereza se casasse, virasse uma boa dona de casa, e mais nada, como era de bom tom naquela época. Não rolou. Tereza estava decidida a transformar o sonho em realidade e rifou sua própria vitrola, fez o dinheiro necessário e foi a pé até o aeródromo para se inscrever num curso de voo. Fritz Hösler, um piloto alemão veterano da Primeira Guerra Mundial, foi o seu principal instrutor. Em 1922, Tereza de Marzo se tornou a primeira mulher a receber o brevê de piloto no Brasil e impressionou os examinadores por sua habilidade. No ano seguinte, Tereza decidiu construir um hangar no Ipiranga e saiu pedindo doações. Para arrecadar materiais, ela contou com a ajuda do Fritz Hösler e deu certíssimo. O hangar Tereza de Marzo foi inaugurado e a escola de aviação Ipiranga passou a funcionar naquele local. Pouco tempo depois, tanto a escola como o hangar seriam desativados em meio aos conflitos da Revolução de 1924. Tereza chegou a pedir ajuda do presidente Washington Luiz, recebendo dele uma resposta bem direta. Não quero contribuir para o seu suicídio. Em 1926, Tereza de Marzo e seu instrutor de aviação, Fritz Hösler, se casaram. E vejam só, que ironia. Após o casamento, o homem que tinha ensinado Tereza a voar, a proibiu de voltar a pilotar. O Código Civil da época previa que mulheres precisavam da autorização dos maridos para realizar algumas atividades. E assim, Tereza foi obrigada a abandonar a carreira, sendo limitada a acompanhar o marido nos voos em que ele pilotava. Palavras dela, depois que nos casamos, ele cortou minhas asas, disse que bastava um aviador na família. Tereza de Marzo, pioneira da aviação no Brasil, morreu em 1986, aos 82 anos de idade. Música Música